A fala da Venezuela o que você vê? Vai continuar essa confusão que está lá? Continua, tá André? Continua lá, eu acredito que vai até falar menos aí na mídia sobre o que vem acontecendo sobre o que vai acontecer infelizmente vai ter mais alguns desencarnes lá e prisões, tá? Eu vejo muita polícia vejo muita questão aí de polícia, guardas algo nesse sentido nas ruas, tá? Infelizmente vai continuar praticamente impossível tirar certa pessoa do poder, só teria uma forma, tá? Só que aqui a gente não fica fazendo previsão nem fica desejando mal pra ninguém por mais que a pessoa seja horrível, mas assim só teria uma forma de tirá-lo do poder, mas eu não vejo ele saindo não Então ele continua lá como tá Tá ok, então E você acredita que pode sobrar pro Brasil alguma coisa? Ter algum problema relacionado ao Brasil? O que tá acontecendo lá? Não, André não vai ter nenhum problema não, tá? Aqui pelo menos mostra que não Eu acredito que o Brasil ele vai abrir as portas vai abrir portas vai abrir oportunidades pra pessoas que venham fugidas, refugiados e também pra aquelas pessoas que quiserem por exemplo por vontade própria de irem pra para o Brasil, tá? Se mudarem para o Brasil Tá bom E agora, Armando fala das eleições dos Estados Unidos vai ter mais confusão o que você vê aí? André vai ter mais algumas confusões eu acredito aí que nos debates lá, entendeu? Quando tiver aí que os dois precisarem se enfrentar eu vejo aqui que pro Donald Trump ele tá positivo ele tá seguindo um caminho positivo porém ele tá perdendo aí apoio, tá? Até citei que o apoio lá é bastante importante, tá? Pra pras eleições os apoios lá são bastante importantes e ele pode estar perdendo esses apoios A Câmara ela tá seguindo um caminho que ela tem sim possibilidade de crescer tá? De crescer ela ainda tá no início ainda traz assim que ainda faltam muitas mudanças pra ela evoluir mas ela tá indo muito bem, tá? De fato ainda tá muito cedo pra dizer aí quem ganharia dos dois tá bom? A gente vai falar ainda muito sobre esse caso que as eleições lá é apenas novembro tá? Ainda pode mudar muita coisa mas aqui vai ter sim alguns problemas algumas discussões tá bom e eu acredito que o Donald Trump ele vai se prejudicar um pouco tá? Porque eu vejo aqui que os apoios dele tá caindo Hum, tá E ele corre algum perigo algum risco de algum atentar alguma coisa assim? Não Não Tá bom O Armando a Luca nela ela perguntou agora da seleção brasileira feminina de futebol tá jogando agora eles vão vencer pra ir pra final eu vi aqui é Brasil e Espanha que tá tá jogando André aqui tá um pouco negativo É Tá um pouco negativo, tá? Acredito que não Hum, tá Entendi Então provavelmente não vence Tá ok Se tiver mais coisa que vocês queiram saber pode escrever aí nos comentários Gente O Armando vamos falar da Copa do Brasil amanhã 9h45 tem Vasco e Atlético Quem tá mais positivo pra ganhar? O Atlético bastante positivo André Hum, tá Acho que é só esse jogo que tem amanhã na Copa do Brasil É É isso mesmo O resto é Campeonato Brasileiro Série B Série C etc e tal Se tiver mais alguma que vocês queiram saber escreve nos comentários O Armando sobre doenças tem possibilidade de alguma doença nova vir com força ou alguma que existe aparecer novamente com muita força André deu mais possibilidade aqui de doenças que já existem ganhar força ganhar algo de imunidade essas doenças e pode pegar mais pessoas adultas crianças também e aqui traz sim positividade pra essas doenças voltarem com mais força doenças que não tem tanta força hoje em dia podem ganhar algum tipo de imunidade e tem mais casos novas pandemias é um pouco mais difícil tá bom então Helenice Leninha também nos assistindo comentou aí tá ok então gente deixa eu ver aqui o Armando pediram pra você falar sobre o cantor Eduardo Costa o que você vê pra ele aí muita gente fala que ele tá doente por plarmagro você vê algum problema? olha André de fato pro Eduardo Costa que deu um pouco negativo pra ele tá questão espiritual saúde também um pouco negativa precisa se cuidar eu vejo um afastamento novamente pode ser que ele encerre de fato a carreira dele alguns problemas também no relacionamento tá então tá um pouco negativo sim tá tá ok mas você vê que o problema dele é espiritual é físico mesmo doença é saúde é saúde mas também tá afetado o espiritual dele tá tá um pouco afetado mas ele precisa cuidar de fato da saúde tá bom então o Armando fala agora do Silvio Santos né também tá internado o que que você vê sobre o Silvio Santos é de fato André o Silvio Santos ele tá passando por uma fase de altos e baixos tá fase um pouquinho negativa ele vai ter uma melhora que pelo menos mostrou aqui positividade pra uma melhora mas hoje mesmo hoje as energias dele estão bem ruins tá bem negativas possivelmente tá fazendo algum tipo de cuidado tratamento exames tá mas hoje pra ele tá bem negativo hum tá tá ok ó a Luca né Armando ela perguntou o seguinte pergunta se vou encontrar minha gata ela sumiu tem três dias olha tá um pouquinho negativo pra hoje mas vai encontrar tá você vai ter notícias dela hum hum então boas notícias aí tá bom então gente deixa eu ver aqui o Armando a Dora Alice ela tá vendo a gente pelo Instagram ela perguntou o seguinte ela mora em Francisco Morato e ela quer saber entre os dois candidatos aí mais popular qual tem mais chance de ganhar essa eleição pra prefeito é o Hildon Guzmão e o Douglas Cavalcante olha o segundo tá o Douglas Cavalcante aí ele tem mais possibilidade hum tá então tá mais positivo tá bom então o Armando também fala um pouquinho aí sobre o Neymar o que você vê pra ele vamos ver aqui pro Neymar Neymar deu caminhos bastante ABS pra ele positividade partura um pouco negativo na questão da saúde no amor também tá negativo viu André pode ter um corte pode ter problemas no relacionamento novamente hum tá e a parte profissional aí ele volta a jogar ser destaque aí ou já era André ele volta a jogar tá ainda não tem aqui um prazo pra ele voltar mas traz sim uma certa cobrança pra ele voltar a jogar voltar pro futebol tá mas o desempenho dele vai cair bastante hum tá bom fala um pouquinho agora do Vini Júnior o que você vê pra ele aí Vini Júnior aqui também tá um pouco negativo André pra ele principalmente espiritualidade bastante negativo precisa se cuidar nesse sentido espiritualmente financeiro e profissional é positivo ele continua indo bem aí como jogador de futebol mas precisa cuidar tanto espiritualmente quanto da saúde hum tá tá bom então se tiver mais assunto que vocês queiram saber colocam aí se tiver dúvida de espiritualidade também pode escrevendo aí nos comentários tá que eu vou que eu vou lendo também tá o Armando fala sobre a cantora Isa né que ontem saíram notícias de que ela voltou com o ex dela o que você vê aí voltou mesmo olha sobre a Isa de fato é positivo tá André mostra sim a possibilidade de volta entre os dois aí por conta também de várias questões a criança também a filha deles que ainda não nasceu né mas tá bem próximo aí e traz caminhos abertos aqui traz positividade fartura tá bom vai ser bom essa volta aí pros dois vejo até mudanças aí pro caminho pro caminho dos dois aí como casal é positivo André bastante positivo hum tá tá ok o Armando tira uma carta aí pro pessoal que tá nos assistindo um geral aí pra todo mundo a carta do dia carta da casa tá carta da casa fala pra gente investir mais na gente entendeu cuidar da nossa saúde da nossa espiritualidade nosso corpo físico e mental fazer exame de sangue ver se tá tudo ok com a nossa saúde tá cuidar da nossa alimentação fazer uma atividade física é muito positivo pra trabalho financeiro e profissional mas precisa correr atrás tá pro amor fala de família pessoas que já tem um relacionamento ou até mesmo algo familiar bastante positivo pra isso tá invista mais em você cuide mais de você tá e procure fazer do seu dia mais feliz hum tá bom então gente a carta aí do dia pra você então o Armando também fala um pouquinho sobre o Neymar o que você vê pra ele vamos ver aqui pro Neymar Neymar deu caminhos bastante abs pra ele positividade partura pouco negativo na questão da saúde no amor também tá negativo viu André pode ter um corte pode ter problemas no relacionamento novamente tá e a parte profissional aí ele volta a jogar ser destaque aí ou já era André ele volta a jogar tá ainda não tem aqui um prazo pra ele voltar mas traz sim uma certa cobrança pra ele voltar a jogar voltar pro futebol tá mas o desempenho dele vai cair bastante hum tá bom fala um pouquinho agora do Bini Júnior o que você vê pra ele aí Bini Júnior aqui também tá um pouco negativo André pra ele principalmente espiritualidade bastante negativo precisa se cuidar nesse sentido espiritualmente financeiro e profissional é positivo ele continua indo bem aí como jogador de futebol mas precisa cuidar tanto espiritualmente quanto da saúde hum tá tá bom então se tiver mais assunto que vocês queiram saber colocam aí se tiver dúvida de espiritualidade também pode escrevendo aí nos comentários tá que eu vou que eu vou lendo também tá o Armando fala sobre a cantora Isa né que ontem saíram notícias de que ela voltou com o ex dela o que você vê aí voltou mesmo olha sobre a Isa de fato é positivo tá André mostra sim a possibilidade de volta entre os dois aí por conta também de várias questões a criança também a filha deles que ainda não nasceu né mas tá bem próximo aí e traz caminhos abertos aqui traz positividade fatura tá bom vai ser bom essa volta aí pros dois vejo até mudanças aí pro caminho pro caminho dos dois aí como casal é positivo André bastante positivo hum tá tá ok o Armando tira uma carta aí pro pessoal que tá nos assistindo um geral aí pra todo mundo a carta do dia carta da casa tá carta da casa fala pra gente investir mais na gente entendeu cuidar da nossa saúde da nossa espiritualidade nosso corpo físico e mental fazer exame de sangue ver se tá tudo ok com a nossa saúde tá cuidar da nossa alimentação fazer uma atividade física é muito positivo pra trabalho financeiro e profissional mas precisa correr atrás tá pro amor fala de família pessoas que já tem um relacionamento ou até mesmo algo familiar bastante positivo pra isso tá invista mais em você cuide mais de você tá e procure fazer do seu dia mais feliz hum tá bom então gente a carta aí do dia pra vocês o Armando agora fala um pouquinho sobre o SBT né que não tá numa fase boa o que que você vê aí vai dar a volta por cima voltar ao que era antes André aqui tá um pouco negativo tá eu não vejo piora mas eu vejo aqui estabilidade tá vai continuar da mesma forma pode ter mudanças mas é positivo só pra essas mudanças no ano que vem por enquanto tá negativo hum tá então continua como tá assim sem grandes mudanças em grandes novidades tá bom fala um pouquinho da Globo Armando esse restante de 2024 o que que você vê pra Globo olha pra Globo também André eu vejo certa estabilidade tá só deve ter mudanças positivas pro ano que vem eu não vejo ela em queda não vejo ela melhorando também continua da forma que está vai ter algumas mudanças vai ter dança da cadeira e vai ter demissão tá também possibilidade de contratação nova até o ano que vem pra um homem mas é bastante positivo André continua mas vai ter umas mudanças aí tá e sobre agora a Record né a Record a partir do próximo domingo estreia uma programação nova novos programas o que que você vê pra Record olha eu vejo que a Record também é positiva ela se mantém tá acredito que de todas as emissoras ela vai ter sim um progresso ainda esse ano tá com essas novidades com novos programas novas contratações vai ser positivo tá acredito que ela vai ter um bom desenvolvimento tá e fala sobre a RedeTV né a RedeTV investe uma coisa aqui outra coisa ali mas parece que não sai do lugar né tem alguma coisa errada lá é André na verdade a RedeTV é o seguinte ela continua da forma que ela está tá não vejo mudança não vejo crescimento ela continua ela se mantém mas é algo da própria emissora mesmo tá então continua como tá e agora faltou a Band né das grandes emissoras aí o que você vê pra Band a Band ela tem sim possibilidade de crescer ainda mais tá pro próximo ano é mais positivo houve o crescimento houve uma melhora até mesmo na audiência mas ela tem mais possibilidade de crescer no ano que vem tá eu vejo mais investimento também vai ter algumas demissões vai ter algumas mudanças mas isso pode ser positivo tá tá bom então pô Armando fala um pouquinho da morte daquele moço que morreu no domingo né Daniel né dizem que ele tirou a tirou a vida né mas tem muita especulação na internet de que pode não ser isso ele que era um ex-satanista o que você vê aí sobre a morte dele olha André sobre esse caso eu falei um pouquinho na última live e venho falar agora também questão do Daniel Mastral né de fato sim foi ele tirou a própria vida tá eu joguei pra isso e ele tirou a própria vida ele já tava passando por alguns problemas até mesmo na questão mental ele não queria procurar ajuda certo questão espiritual também fez com que ele chegasse a esse ponto tá até porque eu digo que se de fato ele era satanista ele abandonou pra seguir em outro caminho certo só que assim não foi um abandono é numa boa foi tipo é como se você fosse fosse na fosse na minha casa comece e depois saísse falando mal entendeu tipo cuspir no prato que comeu uma coisa meio assim então é uma situação complicada ele de fato ele já tava passando por alguns problemas a espiritualidade eu vejo sim como uma cobrança espiritual pra o que aconteceu mas ele tava passando por vários problemas tanto mental como ameaças tá não mostra ao certo de onde vinham essas ameaças mas ele sofria sim algumas ameaças ameaças de contra ele tá mas ele acabou chegando nesse ponto aí mas eu vejo que foi mais é o que mais fez com que ele com que ele cometesse isso foi a parte espiritual tá até porque ele brincou ele brincou com energia é que é muito forte hum entendi complicado né complicado mesmo tá ok então o Armando agora fala um pouquinho aí sobre a Ana Maria Braga o que que você vê pra ela Ana Maria Braga eu vejo que ela tá muito bem André tá muito bem traz caminhos abertos algum tipo de negatividade na questão de estresse e da saúde também tá precisa cuidar um pouquinho melhor da saúde é mas eu vejo que ela tá muito bem traz sucesso traz fartura pra ela traz positividade tá bom mas ela tem que tomar um pouquinho de cuidado com o estresse principalmente essa semana e ela continua na TV pode ter uma aposentadoria pra ela querer se aposentar ou tirar em ela né André a princípio ela continuou tá ela pode até precisar se afastar ou tirar férias ou ficar uns dias aí afastado uma semana é mas eu vejo que ela continua assim vai ser difícil tirar a Ana Maria é eu acho que se depender dela ela não vai querer sair né só se a Globo não quiser mais eu vi eu vi na nossa querida Sônia Sônia Abrão que ela brigou lá pra pra que a Tati Machado continuasse no programa parecia que eles queriam tirar ela parece que ela brigou pra que pra pra que ela continuasse entendeu sabe né não dá pra discutir muito com a Ana Maria e aí parece que ela foi ouvida e estão dizendo que parece que ela tá querendo treinar a Tati pra uma possível substituição caso ela venha caso ela venha entrar de férias ou precisar se se ausentar aí que a Tati substitua ela hum olha só e tá fofoqueira hein Armando tava assistindo a Sônia Abrão nunca assisto hoje eu assisti ah tá e a Tati Machado né tá em tudo quanto é programa da Globo você vê muito falar muito se falar ela vai ter um programa só dela você vê que isso pode acontecer assim acho que não vai ser agora se acontecer né a princípio não tá André a princípio de fato seria algo mais pro futuro mas eu vejo aí que ela tá bem essa questão também é de querer colocar ela vai na Ana Maria ela ia muito lá também no no Domingão né ah no Domingão é Domingão ela já foi no Domingão do Hulk já foi no Mion ia bastante no encontro né vai bastante no encontro então assim ela é bem diversificada né eu gosto disso eu gosto de trabalhar com ela entendeu às vezes eu acho um pouco chato entendeu na Ana Maria eu acho uma coisa meio perdida apesar de ela comentar lá dar os comentários dela tomar café lá quase todo dia né mas eu acho uma coisa meio acho uma coisa meio falsada mas é tranquila ela tem o espaço dela e que dê tudo certo pra ela mas pra programa eu acho que por enquanto não tá eu tenho uma impressão né impressão minha que as pessoas lá outras às vezes apresentadores outras pessoas da própria Globo têm uma inveja dela né porque ela tem um carisma ela tá em tudo quanto é programa né muito se fala ela cresceu tá ganhando muito bem as pessoas têm muita inveja dela tem André é ela é muito invejada ela é uma moça jovem é uma moça aí que tem brilho próprio ela tem uma energia muito boa de glamour tá energia muito forte a pessoa chega perto dela a pessoa se sente bem quer ficar do lado dela tá mas ela é muito invejada ela é muito invejada ela também tem ela também tem uma uma energia assim que você chega do lado dela você pensa nossa ela é bem bobinha né ela é bem bobinha mas ela não é ela é muito inteligente ela é muito esperta entendeu ela ela sabe o que fala sabe o que faz então isso às vezes acaba intimidando um pouco as outras pessoas tá então tem muita inveja e de fato da área de trabalho tá tanto artistas como pessoas também que às vezes trabalhavam no mesmo patamar que ela né que ela começou aí não era muito conhecida e ganhou muito espaço aí na mídia né então isso às vezes traz inveja das pessoas que trabalhavam com ela antigamente né e e também das pessoas famosas entendi eu imaginei que tivesse muita inveja né porque quando a pessoa começa a ter um destaque principalmente esse meio de televisão né começa a crescer e aparecer se dá bem né as pessoas que estão à volta né tem inveja né um ou outro que torce de verdade né muito raro né o resto tudo fica com inveja nossa ela conseguiu eu tô aqui há tanto tempo não consegui né é mais ou menos isso que acontece né infelizmente perguntaram aqui se você tem um banho para abrir os caminhos abrir os caminhos então vamos lá André vou passar um banho aqui facinho tá pra vocês ó vocês vão fazer o seguinte tá vocês vão fazer um banho de alecrim tá é louro cravo da índia pode colocar é arruda guiné espada de São Jorge ou folha de abre caminho tá bom aí você faz esse banho você ferve esse banho tá com as ervas é coa tá bom deixa amornar e toma do pescoço pra baixo depois do seu banho de higiene isso faz uma vez por semana ou você acha que pode fazer uma vez por semana pode fazer na segunda-feira tá pode fazer durante o dia bem cedo vai por exemplo acordou tomou seu banho toma o banho de ervas ou durante a noite tá do domingo pra segunda um dia perfeito tá bom então tá aí gente o banho pra abrir caminhos quem não conseguiu anotar as ervas tá mais ou menos a partir do minuto trinta e quatro do vídeo tá depois não precisa assistir a live inteira vai lá no minuto trinta e quatro e aí consegue anotar as ervas que ele falou aí pra fazer o banho para abrir os caminhos o Armando e sobre agora né passando agosto começa chuvas né você vê que pode ter alguma catástrofe tragédia desenvolvendo chuvas como geralmente sempre tem infelizmente sim tá André infelizmente eu vejo possibilidade de alagamentos tá alagamentos fortes no sul também pode ter algo nesse sentido é vai prejudicar um pouco a área principalmente da agricultura tá eu vejo algo que pode prejudicar nesse sentido e na parte também André saúde problemas relacionados à saúde e também desabamentos tá em alguma parte do Brasil pode ter desabamentos locais aí de área de risco hum tá terremoto no Brasil você vê que pode ter ou a terra tremer de uma forma mais leve você vê que isso pode acontecer olha André pode tá pode sim de uma forma mais leve nada muito grave nada muito grande assim como acontece fora do Brasil mas sim pode sim ter algo relacionado a tremores de terra terremoto algo nesse sentido hum tá e a questão de faltar alimento seja por questões de agricultura por preços muito alto não isso não vai acontecer não André o que vai acontecer é a questão do aumento dos valores tá não vai faltar vai faltar na mesa dos brasileiros porque nem todo mundo vai ter condição de comprar alimento de comprar comida tá por conta do aumento dos valores ou seja se já tá bem alto as coisas aí no mercado a tendência é piorar entendi e essa questão da inflação você vê que assim pode se estabilizar parar de subir as coisas isso demora muito ou vai continuar indo não sei até onde vai pior vai piorar hum tá entendi então só piorando infelizmente né e questão de desemprego você vê assim que melhora o número de desempregados vai diminuir olha entre o final de setembro e começo de outubro vai melhorar muito tá André vai melhorar muito a parte aí de empregos tá vai surgir mais oportunidades por enquanto vai ser um pouco negativo pra esses dois próximos meses agora agosto e setembro vai ser um pouquinho mais negativo mas pro final final de setembro e começo de outubro aí vai ter grandes propostas tá entendi tá bom é o Armando e a questão de ter assim escândalos na política alguma coisa que vai ser muito falada você vê que a gente pode ter ainda André vai ter um escândalo aí envolvendo envolvendo um político tá pode ser um político bem conhecido traz aqui que vai ser algo de acusações algumas acusações e infelizmente sim tá infelizmente sim vai ter algo relacionado a isso acusações que podem prejudicá-lo nessa parte financeira e profissional tá questão de ter políticos presos aí você vê que pode acontecer olha tem possibilidade sim de uma prisão tá 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 bom então vou pegar a pergunta da Valéria Valéria sou escorpiana de 24 10 63 tem o causa na justiça que já está ganha só falta pagarem quando será que vem olha demora um pouquinho tá demora um pouquinho você precisa cuidar da sua espiritualidade fazer um trabalho espiritual tá tá um pouco negativo pra você em alguns sentidos provavelmente só sai no início do ano que vem tá bom e o Armando como que a pessoa pode cuidar da espiritualidade ah eu quero cuidar da minha espiritualidade o que que a pessoa faz olha você pode fazer banhos pode fazer defumações limpeza da casa é muito importante tá lavar a casa com água com anil ou água do mar tá defumar ervas dentro de casa tá bom às vezes uma limpeza espiritual também ajuda um trabalho espiritual ajuda muito tá então são algumas dicas aí sempre cuidando né da nossa espiritualidade da nossa casa né às vezes a nossa casa tá carregada né com energias ruins então essas coisas né ajudam a a combater né o banho de abre caminho a gente passou tá tá no minuto 34 do vídeo tá depois quem quiser assistir o banho que ele falou no seu caso no seu caso Valéria eu indicaria mesmo um trabalho espiritual eu até posso te passar um banho mas o mais indicado pro seu caso seria um trabalho espiritual pra melhorar a situação entendi tá bom então e é isso gente mais assunto que vocês queiram saber dessa live o Armando fala um pouquinho agora do Raul Gil o que que você vê aí pra ele olha pro Raul Gil André tá um pouquinho negativo aqui na questão da saúde dele precisa se cuidar melhor tá eu vejo um afastamento da TV essa questão de aposentadoria que ele falou vai acontecer mesmo sim mas aqui deu muito negativo pra saúde dele tá pode precisar se cuidar e cuidar ele melhor da saúde tá bom o Armando agora fala um pouquinho da estreia da Eliana amanhã no programa Saia Justa né no GNT vai dar tudo certo vai dar repercussão vai dar tudo certo André não vai ser assim uma grande estreia mas vai dar assim repercussão principalmente na internet vão falar bastante sobre ela tá nesse sentido vai ser positivo vai ter algumas críticas também mas aparentemente vai ser muito bom André vai ser muito bom ou vai ser tudo paz e amor é André pode ter alguns problemas tá pode ter alguns problemas não necessariamente ao vivo mas nos bastidores tá pode sim ter algum problema pode ter algum desencontro tá bom então o Armando fala agora do governador de São Paulo o Tarcísio o que você vê pra ele aí olha pro Tarcísio aqui a princípio tá positivo pra ele pouco negativo na questão da saúde espiritualmente tá e eu vejo aqui André alguma possibilidade ou de mais pra frente ele abandonar a política ou abandonar o cargo tá eu vejo que ele quer algo mais algo maior alguma coisa nesse sentido algo fora da política seria isso mais ou menos isso não necessariamente mas algo maior hum tá entendi tá bom